Caverna de cristal, podia ser lua de cristal Lua de cristal Estou numa caverna imensa que congelou Mas vou enfim na direção que vão os nomes Se tropeçar vou me machucar Melhor ir devagar Ela é cobra rica da porra Mas azul nunca vi Preciso ser forte e valente Para seguir em frente Nossa velho, um dash quase me fodeu Se tivesse uma skin Nesse frio De repente Vou ficar doente Caralho velho Estou perdendo vídeo só porque eu estou tentando lutar enquanto deslizo Não dá certo Esquece O chula não pede a passagem Mas tem uma vantagem Se uso fogo contra o gelo Eu posso despedê-lo Alguém por favor Pode me emprestar um cobertor Com a espada e o escudo Eu vou passar por tudo Desafios com certeza Exigem frieza Uma cobra congelada Como o veneno Um balbo Será que ele é real Ou é imaginação Ou é imaginação Ou é imaginação Vejo aqui Gancho O aqui Vejo aqui Gancho Gancho de metal Com extensão Não sei qual que aperto ainda Mas enfim Chega Onde nem com salto duplo possa alcançar Qual que usa o meu negócio? Mas que demais Já vou tão cedo poder testar Meu novo brinquedo Ah, achei É o LB Você quer mostrar pra mim que o negócio Ué, eu tô exatamente embaixo do negócio Ah, tem que usar esse carinho aqui Eu me congelo Vou ser pra sempre jovem e belo Que sim, sim, gelo Cala Foge de mim Brabo Tem que parar de querer lutar nesse gelo que desliza Que não dá muito certo E aí, Flalinks Boa noite Vai escorregar aqui do nada Vou vender esse gelo no deserto E rico você Assim Vou me resfriar Tranquilo? Bom, bom Eu pensei que seria muito fácil vencer Mas já não sei Tá errado Esse barco congelado Não vou evitar Essa corrente fria de arroz não fosse grima Bem-vindo, top, tava precisando Novamente eu vejo aqui essas coisas estranhas reluzentes Fico intrigado com esses aparelhos tão congelados e abandonados Aqui é meio difícil de acertar Ai Tá louco, mas eu já tinha acabado Nada mal, esse gancho aqui comigo foi providencial Tô precisando de algum bloco pra chegar ali Com um gancho na minha mão Sou tentado até o fim Cabe a mim dizer sim ou não Chão sem fim Eu queria um polí Eu nunca paro caminho no meio Ainda mais sem freio Mas o negócio tá ficando feio Devo ter foco, pois onde eu coloco aqui o bloco É a solução pra seguir minha missão Ah, se eu pudesse manter-me invisível Seria incrível, mas não consigo Isso é impossível Quando acabar a final Essa era glacial Com mim Que tanto as estátuas Com cara de animal Que friozinho Só não quero bater com meu dedinho Isso seria um problema mesmo Bater o dedinho é complicado Ainda mais no frio Ainda mais no frio Ia doer pra caralho Certas coisas na vida Só são acusadas no momento certo Volte mais tarde Se a gente já tinha visto A grande nevasca Ato 3 Aí fodeu né Quanto mais eu ando frio Só vai piorando Eu não acredito Achei que é disco sem mito Só aumento o frio Andar com neve é um desafio Esse vendaval Pode até ser Mata alguém Nesse momento Está controlando Esse vento Esse vai e vem Não vai me fazer bem Esse frio dói Faz-me coler Como que eu devia ter feito isso Ah Tinha que esperar um vento favorável É o vento em meu favor Mas que vento implacável Está inviável Ai meu olho Eu arrisco Que entrou um cisco Eu não tô ligado A bola de fogo continua funcionando Não é frio Vamos pegar esse aqui Enfrento qualquer dureza Pela princesa Eu invento rimas ao vento Aprendi fria bem Lá de trás Tentando pegar essa moedinha Sem cair no espinho Tentando pegar essa moedinha A velha está brincando com ele A velha está brincando com ele Chega até a ser engraçado E é de comigo pelado Se meu tempo não fosse breve Me faria um boneco de neve Me salvou Mesmo sem saber Quem fez esses salvos Pra eu me mover Claro que não me agasalhei A previsão do tempo Eu não olhei Mas a gente sabia da previsão quando a gente entrou no mapa né Pô herói Avalanche Avalanche Nossa Valeu falou Valeu falou Valeu falou Valeu falou Valeu falou Valeu falou Caralho Eu vou saber que você está aqui Chega Caralho Rei Dois Vou ver ela Vou virar herói Agora a boss, cachoeira de lesninho, pode ser, não provei. Brabo, ao andar no gelo, para não entregar nenhuma fria, observe bem onde pisa. Exato, finalmente um conselho do jogo. Ih, caralho, o tamanho do bicho. Não vai ser um yeti, numa areia gelada, quem vai atrapalhar o meu caminho, receba a fúria. Da minha espada. Vai ter algum momento que ele vai ficar fraco ou auditivo aí, provavelmente. Eu não consigo bater energia nenhum então. Caralho. Eu acabei de me pegar ele. Talvez usei o gancho então, já que eu acabei de pegar ele. Na cara dele. Ou no chifre. Ele é me matando, ele é me matando de novo Opa Ah, é isso mesmo Só dá para subir quando ele está com gelo Bora, querido O que é isso? 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 Vamos lá, tá quase É agora, é agora, finish him, finish him! Não, não é agora não! Que? Ah beleza, tomei dano por que? O que me dá dano é o bicho? Quer dizer, os espinhos não me dá dano Que porra é essa? Ele me mordeu, será? Entendi nada Tinha um bicho de gelo, mas eu morri antes de pisar Muitos Enfim Muitos Não vale. Por que ele pode ser um Yeti congelado? Se ele já é um Yeti ele já não é do gelo? Se ele fosse um Yeti congelado ele não estaria morto já que ele está congelado? Análise Porra ele devia ter dado pulo duro ai Ah esse negócio ai que surgiu Eu não vi que tinha essa porra aqui no chão agora Deve me fugir Tomei 3 iso de bobeira agora 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 Aproveite por esse que volto Mata! Mata essa porra! O perigo está muito mais forte Mas agora sei que nada Será impossível Para impedir que o mundo Seja consumido pelo mal Só resta atravessar a espiritual Não Não faça isso comigo Ixi Tomei 3 Tomei 3 Tomei 3 Tomei 3 Tomei 3